Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jair da Rete Fica Projeto. Eu sou o Kiko da Canaã. Ah, tá ficando ligera. Daqui a pouco ele vai montar um canal pra ele. Se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações e roda a vinheta. E aí Kiko, recebemos o motor do Rio de Janeiro. É o motor que a gente recebeu? É. É o motor? O carro, né? Ah, corrigiu, corrigiu. O carro, não. Seguinte, esse motor veio pra nós, a gente fizemos um serviço nesse motor, que foi o roletamento dos balanceadores, né, do bloco do motor. Então veio pra nós o bloco do motor com os dois eixos. A gente fez a nossa parte e começamos a trabalhar e entreguei o motor pro cara, certo, Jairinho? Certo. E aí, com toda a confusão do planeta, virou um baita de um balaio de gato que o carro do homem não tem pressão de olho. Uma marcha lenta, né? Uma marcha lenta, né? E aí, virou lá um... O dono do carro está no Rio de Janeiro, mecânica, tudo que ele está se virando lá em Rio de Janeiro. E aí virou um jogo de empurra entre quem retificou o cabeçote, quem montou o motor e aí começaram a colocar eu no balaio também. A culpa de quem fez o... A culpa toda é de quem fez a roletagem. É, é sempre sim. Eu falei, mas rapaz, eu estou tirando um monte de folga de óleo aí que está sumindo aí. Toda perca de pressão de óleo eu estou eliminando e a culpa é minha. Você tem certeza do que você está falando? Ah, mas é o que está todo mundo falando. E aí, essa brincadeira se passou um ano, Gerinho? Mas não tem isso já, hein? Um ano e mais alguns meses. Caraca. É mole? É muito tempo. O cara arrancou esse cabeçote cinco vezes. Nossa. E a parte de baixo veio uma única vez para mim e eu conferi todo o meu trabalho. Conferi as folgas também, para mim estava tudo em ordem. Na época, não me lembro se eu deixei montado para ele com um anel no lugar, não me recordo. Eu acho que não. Não, né? Eu acho que eu conferi as folgas e pronto, beleza. Mas aí esse cara levou o motor de novo e isso eu lembro da data. Dia 29 de novembro. Por que eu lembro a data? Porque eu estava vendendo um carro e fazendo a aquisição de outro. Exatamente naquele dia que era uma sexta-feira. E ele estava aqui, esperou, ficou o dia todo, catou. E foi embora. E aí ele perguntou, quanto eu te devo de toda essa conferência? Falei, você não me deve nada. Leva seu motor embora daqui. Você já está sofrendo para caramba. Se der bom, você liga para mim e paga o churrasco. Se não der bom, nós vamos ter que ver o que está acontecendo. E aí, como foi 30 de novembro, que dia é hoje? Nunca teve, nunca existiu churrasco. Bom, hoje é final de agosto. Hoje é 26, né? Final de agosto. Final de agosto. O carro chegou aqui na semana passada, na quarta-feira, né? Na quarta, na quinta. Na quarta mesmo, já estava na sua mão, a noite? Isso. Quarta-noite, já me deixou lá. Sexta-feira, já vamos tirar. E agora a gente vai desmontar esse motor para ver o que a gente está encontrando. Fala para mim o que você encontrou lá de um carro montado. Cola. Cola. Com silicone pra caramba. Silicone e o que mais tinha. O que mais tinha. Tinha alguma coisa solta que você encontrou? Isso aqui não estava bem apertado, aquilo bem apertado. Tinha bastante coisa solta. É. Bastante conector com o Super Bonder. Ah, isso aí ele avisou. Ele avisou porque eles têm muita dificuldade lá no Rio de Janeiro em localizar isso aí. Ele falou, mano, para não vazar. E bomba de vácuo com cola pra caramba. Duas juntas. O meu mecânico falou assim, pô, a gente monta aqui, põe um pouquinho só de silicone, uma junta, aperta e não dá certo. O cara enfiou silicone pra caramba, duas juntas. E estava dando certo. Eu acho que o segredo é esse. É colocar silicone. Siliconeitor. Olha aqui, galera. Ele não foi seca. Dá uma olhada nessa parte aí, ó. Esse carro vazava bastante óleo também, né? Vazava. Eu mandei um vídeo pra ele. Muito óleo. Muito óleo colocado aí no chão. Falei, rapaz, dá uma olhada. Não. E aí, sabe o que ele disse? Lá não estava vazando nada. Não. Impossível. Na oficina, dormindo um dia pro outro, já vazou quase. Ele está desconfiado que seja os 400 quilômetros que ele rodou do Rio de Janeiro. Ah, é? Pra você ter ideia, ele colocou lá um monte de óleo bom no carro, mais um... Um B12. Um B12 e mais um... Como a gente chama? De alumínio lá de metal. É, um condicionador de metal. Um condicionador de metal. De medo pra vir com o carro, se rodando. Veio a 90 quilômetros por hora. Falou que o carro fez 14 quilômetros com 1 litro de gasolina. E não fundiu o motor. Você não é luz de óleo. Exatamente. Então, o motor está bom. Na estrada é o importante, não é? Exatamente. Ele desconfia o seguinte, que a parte de baixo é boa de lubrificação e a parte de cima é ruim. E aí, como... Eu te dou 100% de certeza que o cabeçote está morto nesse carro. É, é, né? Ah, se mexeram nos comandos, a gente já sabe, né? Não sei. Aí eu preciso ver. Nós estamos desconfiados daquela parte frontal da tampa de volta. Também, ainda. Dos comandos de volta. E aí, como aquela coisa, galera, você... Está ferrado, né? O que é um peido pra quem... Pra quem está cagado. Exato. Aí a gente achou melhor não tentar mexer arrancando só o cabeçote. Ah, pelo que eu conversei com o Kiko, o trampo de tirar só o cabeçote e o trampo de tirar tudo é quase a mesma coisa, né? Em tempo de um jogo. É a mesma coisa. Então, a gente falou assim, ah, vamos arrancar tudo logo uma vez e já tenta... Em água inteiro. Já tem certeza de tudo, já confere tudo. Até bom, porque pra limpar toda essa colanhada que está aqui, ó. É, e você tem que ver como é que está o resto aí agora. O carro vaza tudo isso de óleo também. Já dá pra dar uma repassada aqui na parte do carter, subcarter, tudo. Já dá pra tentar montar isso bem melhor, né? É. Mas tem trabalho ainda. Tem trabalho, né? Tem. Tem bastante. Bom, pessoal, nós vamos fazer a desmontagem desse motor aí ao vivo com vocês aí. Então, é pra vocês ficar fácil. Kiko, agora quando tiver tudo no esquema, nós te levamos o carro de novo. Agora o carro lá, ele fica na sua oficina ocupando espaço ou você manda ele pro estacionamento? Eu tenho o estacionamento, vou empurrar ele pro estacionamento agora. Vai empurrar pro estacionamento e fica lá guardando. Agora eu não vou o próprio, senão... Entendi. Então, bora desmontar, avaliar toda essa situação, mostrar pra vocês o que a gente encontra no EA88, que tem um ano e meio que o cara tá sofrendo e não consegue fazer o carro funcionar. Fazer toda a prévia de trabalho pro cara e montar o motor de novo, colocar no carro dele. E a minha vontade era até levar esse carro pra ele lá no Rio. Porque quando chegar com esse carro no Rio de Janeiro, rodando, marcha lenta, estabilizada... Você tem ideia da festa? Sendo de hora, sem ideia. Você tem ideia da festa que esse cara vai fazer? Vai pagar o churrasco. Pô, o churrasco? Vai pagar a passagem de avião pra voltar, mas o final de semana todinho vai me levar lá no Cristo Redentor, andar de bondinho e por aí vai seguir no caminho, né? Você não acha? Eu vou junto. Você vai também. Ah, então tá aí, ó. Quem sabe. Vamos estudar essa proposta. Vamos. Galera, vamos desmontar então pra vocês verem o que você encontra aí e a gente volta com o Kiko mais tarde porque agora ele vai deixar o motor lidadinho. Tchau. 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 Cê tá inclinado pra lá, não consigo enxergar. Olha onde tava a sujeira, galera. Bem ali, ó. Bem no furo de óleo. Se eu voltar aqui, ó, ela vai de volta lá no lugar dela, ó. Aí vai. Se eu voltar, ela vai lá no lugar dela, ó. Dá uma olhada aí, ó. Bem no furo de óleo. Por que que você tem que desmontar com o motor com... montar com muito cuidado e muito carinho. Tá? Tá aí, ó. É. E engraçado que a primeira e a quarta machucou toda a bronzina. Essas aqui, não, ó. É, mas talvez Era uma questão de tempo Ah sim, é uma questão de tempo Isso é óbvio, né Então pessoal, muito parafuso diferente Ali na, aquele São quatro parafusos na frente do cabeçote Que prende ali na parte da corrente Também tinha parafuso Com cabeça diferente A flange do retentor Traseiro estava com os parafusinhos Sextavado, né Que tinha tipo 3, 4 arruelas em cada parafuso Para poder, provavelmente o parafuso era comprido Demais, né, poderia ter cortado O parafuso, não teria dado nada Mas colocaram um monte de arruela Aqui colocaram o parafuso comprido demais Aliás, aqui a cola calçou Aqui a cola calçou O parafuso quebrou Os eixos balanceadores estavam Soltos, tá Os dois parafusos, o que vai aqui E o que vai aqui embaixo Estava solto, tá Então assim, bastante Bastante, bastante belosinho Será que essa é a data que foi feito o motor, pai? 11 de 4 de 23 Isso aí Eu acho que foi É, quando a gente bandrilhou Aqui, ó Quando a gente já colocou O rolamento Os pistões estão bonitos É, aquelas bielas ali Elas devem ter sofrido daquela forma, galera Muitas vezes nem tanto Por causa da pressão de óleo E mais por causa da sujeira Que a gente encontrou na bronzina Entendeu Essas bronzinas escuras assim Elas são parrudas São muito fortes, né Exatamente Só que aí, ó A primeira e quarta A primeira e o quarto Toda lascada As do meio Tá aí, ó Bonita Então, quer dizer Não era uma folga Ou às vezes até a própria pressão de óleo Era realmente alguma coisa Que entrou no meio aí E saiu atrapalhando Porque senão As bronzinas estariam perfeitas Olha lá Outra coisa que eu notei É que realmente Por exemplo O subcárter Não foi lavado Pra montar, tá, pessoal? Assim, foi lavado Mas não chegou a tomar um banho químico Olha como que tá a cara Desse subcárter aqui É, isso é muito importante, tá? Muitas vezes você acha Que isso aqui não é importante Mas no mínimo Passar uma gasolina aí Tirar um pouco da sujeira aí Vai ajudar bastante Porque às vezes você não tem condições De mandar lavar tudo Aquela cola de diesel Aquela cola de contato Exatamente, ó Poderia ter sido montada Numa anaeróbica A tampa de válvula aqui Tá montada com anaeróbica Lindo, maravilhoso Exato Porém, o comando Tá todo comido O comando tá comido Aqui na ponta Dos dois lados E a peça que vai Com o cavalete frontal também É Um denadaço Ele tá até mais feio Inclusive o parafuso Que vai aqui Não é o parafuso original O parafuso que estava aqui Né É Aqui, ó O cavalete dianteiro Não sei se vocês conseguem ver O quanto tá Cheio de riscos Né Então, ó Cola pra caramba Aqui no retentor traseiro Né Muita coisa espanada Olha a cara Do extensionador, ó Muita coisa espanada Tinha até um parafuso Do pescador Que eu deixei preso Na bomba de óleo A bomba de óleo Parece ser nova, tá Mas tinha um O parafuso do pescador Tá, tipo Todo marcado de talhadeira Sabe Então, assim Poderia ter sido um pouco Mais caprichado A montagem desse motor, tá Tem alguns detalhes aí Que, assim Que nem eu já falei Pro meu pai O dono do carro Vai gastar um dinheiro aí De parafuso Porque eu vou trocar Bastante parafuso Parafuso de cárter Parafuso de outras coisas Eu vou trocar todos Não é tanto dinheiro assim também Não, mas assim Pelo que custa um parafuso Um Ele vai gastar bastante A engrenagem frontal aqui, ó Tava meio machucada Ela tava em algum lugar aqui Pra mostrar pra vocês Eu acho que eu joguei Ela nem no saquinho Ah, é? Jogou Eu não queria melar mais a minha mão Mas vamos lá Nós mandamos esse vídeo aqui Pro cara Que onde é que eu vi? Ah, aqui, ó Essa engrenagem aqui, ó Dá uma olhada Como ela tá toda comida aqui, galera Vocês tão vendo? E essa peça não tá encostada Lá no final É que vocês não vão enxergar por ali Mas ela não chegou Até o limite dela Quem montou Parou com ela aqui E levou a parada aí, ó Lembrando que esse parafuso Tava solto, tá Esse parafuso aqui E esse aqui tava solto Então, provavelmente Alguém que ficou com medo De apertar Ou de bater isso Mais pra dentro Né? E quebrar essa aba Que é comum essa aba quebrar Se você força demais Ó, mas daqui dá pra ver Um ronzinho ali, ó Bom Eu vou precisar do flash Eu vou precisar do flash Porque eu vou ter que apertar gravar Pra vocês verem Então pra mim Usar um flash De um De um Como é que chama? De um iPhone 15 Pro Master Ultra Blaster Eu tenho que fazer assim, galera Olha aí, Jairinho Filma aí, ó Ou se alguém souber me ensinar Eu vou dizer Não, agora não tem graça O Samsung não tem graça Olha aqui, ó Eu tenho que vir aqui No escuro Apertar gravar, ó Agora ele abriu o flash Olha aí, ó Olha que maravilha Aí eu venho aqui E mostro pra vocês Olha lá Dá pra ver ali Que existe uma folga Entre o Entre a pecinha E o E o bloco do motor lá Vocês estão vendo? Ó Dá pra ver que existe uma folga lá Tá vendo? Então aí Isso aqui Como isso aqui ficou Pra fora Como isso aqui ficou Pra fora Então essa engrenagem Tá toda mastigada Olha a engrenagem Olha aqui, Jairinho Olha a engrenagem aí Toda mastigada Isso aqui fazia barulho, galera Quando deram na partida Isso aqui começou E ninguém viu Ninguém parou Ninguém nada Entendeu? Aí, ó Tão vendo? Por isso que às vezes é Pô, Jairão Eu retiquei o motor inteiro Com você aí Mas eu montei o motor E o motor ficou com barulho E aí Você vai dar garantia Ou não vai? Cara, traz aqui, velho Ah, mas você Traz aqui Traz aqui, cara Não, vou ter que mandar O mecânico desmontar aqui Traz aqui Mas você não vai me dar garantia? De novo Tô mandando o carro aí É Você não vai dar garantia? Cara, garantia do quê? Teu mecânico montou O meu serviço Ele aprovou Tudo o que eu fiz Então você tem que desmontar Pra ver o que ele tem O que tem aí, pô Simples assim Só que a galera Acha que montar o motor É só sair jogando tudo pra dentro Deu na partida Deu um barulho lá dentro Liga pra retífica Não é assim não, galera Não é assim não Mas vamos continuar aqui Mancal agora Mancal Deixa eu pegar um torquímetro Que tá danificado lá Pelo menos apertado Tá É O uso da lateralzinha também Eu já tinha soltado Também estavam apertados Bom Lembrando que ó Eu não quero falar mal De quem montou Ou de quem estava montando Quem montou cinco vezes Quatro vezes Eu tô aqui E vou falar O que eu encontro Ah Jairão Então quer dizer que você É o santo? Não Não sou santo Tô longe de ser perfeito Só que o que eu fiz Nesse motor aqui Foi apenas colocar Os roletes No bloco Nos eixos balanceadores Tá Esse parafuso aqui Ele já foi aproveitado Um monte de vez Ó Dá uma olhada Pra cabeça dele aí Como tá Ó Deu pra ver? É Então Mais dez parafusos aí Pra conta do cliente E esse eu não sei Não é caro Esse tava com menos aperto Que o cara já tava desconfiado Dele já É isso aí Agora Vem com a maquininha aqui E solta o resto O cabeçote saiu também O cabeçote não tá feio Aparentemente Tá Pelo que a gente olhou aqui Pelo menos Agora é só ver realmente Parte de folga de comando Mas Questão de queima Tudo O aspecto dele Não é feio Tá E o virabrequim Apesar de tá com aquelas bronzinhas Aparenta tá bonito Não sei como tá de medida ainda É Amém né Esse motor aqui galera No final do ano Que passou aí Em 2023 Esse cliente esteve aqui Com esse motor Porque falou que os O-rings estavam Com algum defeito E aí a gente Fez pra ele Uma ajustagem Desse virabrequim Pra ficar dentro Assim das Folgas Melhores possíveis Pra não ter problema Com luz de óleo acendendo E aí ele levou embora Pra alguém Montar lá pra ele Tá Quem foi que montou Eu não sei Foi sem anéis Inclusive Foi sem anéis Ó Bonito também E aí ele levou E montaram pra ele Tá Porém aí começou O jogo de empurra Alguém lá Que fez algum serviço De retífica pra ele E alguém que tava fazendo A montagem de motor Pra ele também Esse mancal é chatinho Bonito também A brusão de mancal Aparentemente Tá em todas Né É Falta mais dois mancal Aqui pra gente olhar Né Pode continuar Agora foi Tá Pronto Olha aí que maravilha Último Alguma sujeira Apareceu por aqui Vocês estão vendo Alguma sujeira Apareceu aí E marcou a bronzinha Ó Ó Ó elas aqui Na bolsa de óleo Parada aqui É que a gente Não teria um microscópio Aqui por exemplo Pra colocar pra vocês E ampliar Mas isso aí é sujeira E agora a gente tira o vira E depois nós vamos tirar Os Os Eixos Pronto Saiu o vira Bronzinamento bonito Jet cooler no lugar Também Mas eu tô Da onde veio Essa sujeira toda Foi depois que eu peguei o vira É o mancal O quinto mancal Olha ele tava um pouco sujo Que eu vi na câmera Agora que você pegou É eu peguei agora É essa sujeira aqui ó Ah tá Tô vendo que eu picatei aqui Mas da onde tá vindo Essa sujeira Olha isso aí galera A gente fala Mas ninguém Foi exatamente O mancal Que eu falei Isso aqui é sujeira Olha ali ó Tem volta de tudo Não dá pra saber se é cola Não dá pra saber se é cola O que é Parece que até por baixo Da branzinha A branzinha é Germany Olha a sujeira aí ó Eu tô desconfiado que isso aqui É aquela cola do Do pescador Não Aqui é cola Anaeróbica É engraçado que eu peguei Eu senti na mão E ó É o mesmo material Pode olhar aqui ó Ó Na ponta do meu dedo aqui ó É o mesmo material ó Na hora que eu tirei o mancal Eu senti esse monte de areinha Aqui na minha mão Entendeu? Vamos tirar os eixinhos Deixa eu pegar aquele pano Pra limpar minha mão Ó Vamos tentar tirar os eixos agora Vamos lá galera Eu vou usar esse Essa espátula louca aqui ó Porque na verdade A gente não costuma desmontar Isso aqui Toda hora Acaba mais Você tão vendo Acho que o tanto Quanto nós desmonta Porque normalmente A gente não fica Refazendo o trabalho aqui São raros os motores Que voltam pra um retrabalho Que a gente tem que fazer Mas E a gente então Eu não tenho essa prática De ficar desmontando Toda hora Então Eu vou usar esse cara aqui Vou encaixar ali atrás Ali ó Vamos ver se encaixa lá Ó Encaixou Veio facinho Veio na mão Opa Acho que eu vou ter que puxar Mais um pouquinho aqui ó Pronto Só não tinha Só não tinha unha Pra puxar tá Ó Pera aí Ó Já tô vendo sujeira aqui já ó Dá uma olhada ó Ó Tá Vamos lá Vamos continuar Pra ele tocar tombado Eu como tombado Fui Tem que sair ele meio reto Sabe Não Mas você quer me ensinar Isso pra mim Ó Aqui nós já temos Uma pequena fuga De pressão de óleo E aqui Não sei se tava assim Ou aconteceu agora Acho que aconteceu agora Porque senão ele estaria muito amassadão Assim né Esse aqui tá estranho né É esse aí Beleza Vamos pro próximo Vamos Próximo eu vou fazer a mesma coisa Galera Esse tá com pressão ó Vou ter que colocar um calço aqui pra ele É a pressão do anel né Do orinho Ah não Não tava não Eu que tava pegando errado Pessoal Exatamente Existe um fiozinho de corte aqui Mas é que as vezes as lâminas do bloco lá Isso aqui praticamente vira quase uma lâmina galera Tanto aqui quanto do lado dentro A gente até tenta dar uma quebrada nele na mão Exatamente Mas ó Em relação de rolete Tá perfeito ó Tá Aquele lá também tá Tá perfeito também ó Ah o rolamento não depende da lubrificação do motor né Só a engrenagem que realmente ficou machucada tá Mais sujeira ó Ou é aquela lá que eu peguei na mão aquela hora Eu acho que é aquela lá É aquela lá Vou colocar aqui ó Tá Bom então desmontamos o motor Eu diria que o principal passo é lavar tudo Tirar toda essa cola Trocar as medidas do vira Troca os anéis aqui dos rolamentos e eu acho que é isso Depois de tudo bem lavado claro Sim Bronzinas novas Vai ter que medir o vira Se o vira for bom Bronzinha de biela Bronzinha de mancal Pistão e anel O carro não tem defeito nenhum Vamos ter que tirar essa medida Aí Bomba de óleo era usada Que você falou né É usada mas ela parece ser bem novinha Tá Pela sujeira que tinha na raiz do motor A questão da gente abrir e ver se dá pra aproveitar Que essas bombas de óleo elas são bem resistentes Tá Mas abrir e olhar É Porque pra te falar a verdade também Se for lá pro dono comprar uma nova Ele vai comprar Mas a nova só é boa se for comprada lá na Vox Ah mas eu tenho Eu sou o vendedor blaster do Mercado Livre E eu vendo essa mão Cara não briga comigo Não venha brigar comigo Como já aconteceu uma vez O cara ligar pra mim do Mercado Livre Pô você tá falando que meus eixos Não presta nenhum Cara não é que não presta o seu eixo do Mercado Livre Não presta nem o da Volkswagen O vídeo que eu falei Tá aqui ó Clica aqui e assiste vídeo O vídeo que eu falo que esses eixos não prestam Eles são vendidos fora do motor Os únicos eixos desses 100% nota 10 É os que saiu montado no carro funcionando Não era isso? Ah mas eu sou o Mercado Livre pleno E eu vendo tantos eixos desse por mês Parabéns pra você meu amigo Porque vem de todos esses eixos aí Mas se for parar pra medir eles estão errados É manda aqui que a gente mede e fala se presta ou não presta Exatamente Bom então é basicamente isso Cabeçote precisa de dois comandos de válvula Porque comeu ali na ponta Não tô desconfiado Talvez precisa de um cabeçote Porque ele é feito um processo lá dele lá Se ele tem folga ou não tem folga Aí eu já não vou saber Só que uma vez que o cabeçote foi feito algum tipo de trabalho A gente não sabe o centro desse comando Tá? Então Vejo que o cabeçote seja bom Eu prefiro colocar um cabeçote que seja no formato original dos alojamentos Para quem não entendeu galera Até onde é do nosso conhecimento A gente vai confirmar isso ainda Mas aqui foi enchido de solda Aqui nos mancais E aqui no bloco do cabeçote foi aberto Então aqui não O alojamento aqui não tá mais na medida original Ele foi aberto E aqui tá numa medida maior do que o original Então provavelmente a gente Assim Vamos confirmar tudo isso Mas supostamente se isso for verdade A gente vai trocar o cabeçote inteiro Precisa de outro destino Lembrando Lembrando Quero dizer que o alojamento Quando se abre o alojamento Muitas vezes não causa nenhum problema no motor No cabeçote Ao ponto de condenar o cabeçote Então de repente você leva numa empresa Fala Ah eu encho o comando E abro o alojamento aí Meio milímetro Um milímetro Sei lá quanto é que eles abrem aí Qual é o problema? Nenhum Nenhum desses Que isso aqui permaneça no centro Nenhum Porque se não permanecer no centro Eu vou exagerar pra vocês Essa peça ela não vai ficar mais assim no motor No centrinho certinho Isso aqui Quando isso aqui for parafusado O comando pode tá querendo ficar aqui assim ó Pra cima E o outro também pra cima E isso aqui não dá mais o centro E aí come Porém Obviamente que é muito difícil Uma retífica causar um problema desse E matar uma peça como essa Tá Mas Como o carro tem um baita De um histórico Amigão Vamos arrumar outro cabeçote Tá Cola Vocês viram aí Tem algum pouquinho aqui ó Só um pouquinho né Olha isso Misericórdia hein Caramba Siliconator Carter também Essa peça vai ser nova Vocês viram aqui que ela já sofreu impacto pra caramba A porca que vai aqui também vai ser colocada uma nova Ela tá aqui Isso aqui novo Exatamente Tava solta também Tava solta exatamente Solta porque o Jairinho tava lá procurando a ferramenta E eu vim e coloquei o punção Foi já dar tanta pancada Vamos soltar ela batendo também Quando eu coloquei a ferram A peça ela rodou Vixe Solta Porque até então você pensava que tava apertada né É Bom Galera Eu acho que pro primeiro vídeo assim Um vídeo de desmontagem Eu acho que a gente conseguiu bastante conteúdo já Né Deu pra mostrar exatamente tudo que tá acontecendo No próximo vídeo vocês vão ver Um pouco mais da execução Talvez a usinagem Tudo Talvez até a montagem Vamos ver E aí posteriormente a gente vai Vai denomar Mostrar talvez esse carro funcionando E coisa do tipo É O cliente está extremamente disposto a fazer isso dar certo Exatamente Né Ele também já Ele já gastou muito dinheiro com esse carro Mas ele também falou Mano eu preciso resolver minha vida nesse carro Né Não adianta também eu ficar chorando Porque Ou é o carro ou é a mulher dele É Ou é o carro andando Ou é ele separado da mulher Não é isso Então ele precisa terminar logo Eu vou ver Eu boto o carro pra andar Porque eu tenho que levar minha mulher pra andar nesse carro Porque senão ela vai bater em mim Exatamente Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Já entra aqui embaixo Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações Deixa aquele like Top E se gostou Manda pros amigos Se não gostou Manda pros donos de Jetta Aliás é Audi A3 É um A3 aqui Manda pros donos de Audi A3 Tchau E aí E aí E aí Tchau E aí E aí Você